A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes um olhar tropeça nos degraus de uma paixão Basta vir a lua nova para se ouvir outra canção Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois Abraçamos a lua sem saber se há depois Às vezes, meu amor, temos que ir ao fim de nós Inventarmos desculpas só para ficarmos só Para escuta e olha o bater do coração Se bater muito mais forte é porque há uma razão Quantas vezes um olhar tropeça nos degraus de uma paixão Basta vir a lua nova para se ouvir outra canção Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois Abraçarmos a lua sem saber se há depois Às vezes, meu amor, temos que ir ao fim de nós Inventarmos desculpas só para ficarmos só As vezes, meu amor, temos que fugir os dois Abraçarmos a lua sem saber se há depois Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois Abraçarmos a lua sem saber se há depois Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois Abraçarmos a lua sem saber se há depois Abraçarmos desculpas só para ficarmos só Abraçarmos a lua sem saber se há depois Abraçarmos a lua sem saber se há depois